A Agerife Associação Residencial comemorou a Semana dos Idosos com um evento no Rio Preto Shopping Center. Crianças, alunos do CNA, lançaram um livro em inglês lá no Iguatemi, Rio Preto. E o programa esteve também no jantar dos contabilistas que aconteceu no Félix Petróleo. E para encerrar, o Churrascão Sertaneiro. Alô galera, aqui é o Mato Grosso. E aqui é o Matias. E nós aqui com o Malu Visita. Malu Visita! Este é o Malu Visita, não saia daí, nós já voltamos. Vem conhecer o Barretos Cão de Termas Park. Venha curtir a Semana da Criança no Barretos Cão de Termas Park, com passaportes família para dois adultos e duas crianças por apenas R$ 99,00, mais um quilo de alimento que será doado para entidades filantrópicas. De 12 a 15 de outubro, além da nossa praia quentinha, teremos especialmente para as crianças, show dos Minions, Toy Story, Frozen e Turma do Mickey. Garanta já seu passaporte no site www.barretoscountry.com.br. E é por isso que estou sempre aqui. Anote aí na sua agenda, dia 21 de outubro, tem a quinta edição do Boteco do Cabelo, este ano de Casa Nova. O evento acontece lá no Buffet Manuel Carlos, totalmente open food e open bar. As atrações musicais contemplam todos os gostos. É um samba rock mesmo. Tem Bruno Brito, Pedro Neto e Daniel, simplesmente sedução e, é claro, Ed Carlos. Os convites já estão à venda. Contato aqui na sua telinha e eu te vejo lá. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500 por um malte. Se beber, não dirija. Dia 1º de outubro, comemorou-se o Dia Internacional do Idoso. E a Ageripe, a Associação Residencial, fez uma semana de evento lá no Rio Preto Shopping Center, como faz tradicionalmente. E nós estivemos na abertura. Bom, lançamento hoje aqui no Rio Preto Shopping Center, da exposição Razão e Sensibilidade. E quem assina as fotos é Maria Laura. São moradores da Ageripe, associados da Ageripe, e num tema inusitado, música. Conta pra mim, como é que nasceu essa ideia, Maria Laura? Bom, todo ano a Ageripe tem esse espaço, né? E fico muito feliz, muito contente de me pedirem as fotos, porque é algo que já vem acontecendo há alguns anos e com muito carinho, com muita sensibilidade, né? Já que o nome também é esse, né? Razão e Sensibilidade. E quando se falou em sensibilidade esse ano, por eu estar muito envolvida no Instituto Musical, né? Que nós abrimos esse ano, é lógico que me veio à mente levar os Ageripanos a terem esse contato com os instrumentos. E o mais curioso foi que cada um teve uma vontade, né? Pra você ver como a própria pessoa, ela sente aquilo que ela tem afinidade. Ah, eu gostei da guitarra, porque a pessoa já é bastante dinâmica e curte um rock e tal. Ou então, teve uma que já foi direto pra flauta. Então, ela tem essa vontade de realmente aprender a tocar um instrumento de sopro. Então, tá na pessoa, né? Essa vontade, essa sensibilidade, essa percepção. Foi curioso. Razão e Sensibilidade no Rio Preto Shopping Center, e a responsável pela organização de mais esse evento, é a Pericoco Comunicação e Ideias. Eu tô aqui com a Soraya. Soraya, como é que foi organizar, como é que é trabalhar com a terceira idade? Eu acho muito legal, principalmente dentro desse conceito que a gente tá trabalhando no evento, que é razão e sensibilidade, que é justamente essa coisa da maturidade, da gente tá numa fase de ter sabedoria, que consegue aliar a razão e a sensibilidade. E aí, a gente pensou várias ações dentro desse conceito, pra tá passando conteúdo. Quer dizer, hoje é só o lançamento, né? Mas durante toda a semana, você fez uma programação pra lá de especial, que todos os dias vai ter alguma coisa acontecendo aqui nesse espaço. Me conta. Exatamente. Hoje a gente tem abertura com as fotos da Maria Laura, junto com instrumentos musicais, que é uma proposta que eles desenvolvem na Geripe, da música na maturidade. E durante toda a semana a gente tem palestras. Uma palestra a cada dia, fora as atividades que começam às duas horas da tarde. Então, a gente vai estar falando de saúde, de comportamento, do estatuto do idoso. A gente vai ter a Secretaria Municipal de Saúde aqui, fazendo inscrição pro curso de cuidadores de idosos. Que eles estão fazendo nas unidades básicas de saúde e em centros comunitários. Na realidade, a Secretaria tá investindo muito em formar pessoas pra cuidar de idosos. E, ó, Soraya, quando a gente estiver lá, a gente vai ser maioria. Isso é que é legal. Com certeza. Não, e o legal... A gente vai ser maioria. Não, não, não. E o legal é que a gente tá se preparando e de uma forma diferente, né, Malu? Porque as gerações vão evoluindo, a gente vai pensando as coisas de uma forma diferente. Com certeza. E esse evento tem essa proposta de fazer uma leitura diferente. As crianças da Escola de Idiomas CNA, em uma atividade extracurricular, escreveram um livro em inglês. Com direito à noite de autógrafos, lá no Iguatemi, Rio Preto. Acompanhe. Bom, essa é a segunda edição, já, das oficinas literárias CNA. E ele foi feito dentro de um projeto que se chama Friday Club. São atividades às sextas-feiras, atividades adicionais, extra-classe. E que aí tem uma infinidade de atividades em inglês, naturalmente, pras crianças. E é uma atividade pro infantil mesmo. As oficinas literárias, um projeto maravilhoso, né, desenvolvido pelo CNA, pra todos os CNAs do Brasil. E com o objetivo das nossas crianças escreverem um livro, né, olha que bacana, né? Dizem que pra gente morrer, a gente precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E esses pequenininhos já estão começando com a parte mais difícil, que é escrever um livro. Então eles foram incentivados pelas nossas professoras a escrever um livro, pensar numa história, escrever essa história em inglês, naturalmente. E eles ilustraram o livro, fizeram a dedicatória, fizeram a capa. E hoje é a noite, né, do lançamento, noite de autógrafo, então tá todo assim. E aí, lógico que vieram os familiares, os pais, muitos trouxeram avós, tios, padrinhos. E tá essa alegria, né, e um orgulho pros pais. As próprias crianças que escreveram os livros, né, acho que eles não acreditavam tanto, assim, olha que eles olham o livro e falam, é a minha história, meu Deus. Eles ficam assim... O tema foi livre? O tema foi livre, cada um escreveu o que quis, exatamente. E quanto tempo demorou pro projeto ficar pronto? Eles fizeram escrever um livro durante o primeiro semestre desse ano, né? Trabalhando no texto. Trabalhando no texto, mas assim, às sextas-feiras, por mais ou menos, foram umas quatro ou cinco sextas-feiras. Porque dentro desse projeto tinham outras atividades, como Masterchef, é uma aula de DJ, tiveram várias atividades. E aí os livros chegaram, né? Demora um tempinho pra editora enviar, pra esses livros serem confeccionados, que é um livro pra cada criança, né? Cada um escreveu o seu, né? Cada um escreveu. Não é um livro com histórias de todas as crianças, não. Cada criança escreveu o seu livro. E esses livros chegaram, e aí estamos aqui no Iguatemi, né? E nenhum espaço mais providencial pra essa noite do que uma livraria, não é? E o mais gostoso é hoje poder levar esse livro pra casa, que hoje que eles estão levando pra casa, né? Hoje que eles estão levando pra casa, autografando pra papai e mamãe, pra vovó. Isso, fizeram as dedicatórias. Então tá uma alegria, né? E esse público infantil, que é uma delícia. Que idade tem essas crianças? Essas crianças têm de 9 a 12 anos. Bom, e o ano tá acabando agora, já tem matrícula pro ano que vem, né? Já, já estamos com as matrículas pro ano que vem. Aí cheio de novidades. Cada ano o CNA é uma escola, uma rede que se renova, muito moderna. E a novidade pra Rio Preto é a terceira unidade que tá sendo construída, né? Já tá construída. A todo vapor, a todo vapor. Na região norte. Na região norte, a 500 metros do shopping. Uma região populosa, riquíssima, linda, né? Com avenidas amplas, largas, né? Uma cidade que tá crescendo, né? Rio Preto, de uma maneira que a gente nem esperava quem é daqui, né? E quem tá aqui há muito tempo. E tem previsão pra inauguração? Tem, a previsão, né? Pode haver alguma mudança, algum pequeno atraso. Mas é janeiro de 2018, aí com muita coragem. Uma unidade linda, né? Como as outras duas, CNA Downtown e Boulevard. Tomara, porque é oportunidade pro pessoal da região norte aprender inglês também. Certo. E pertinho de casa, né? Exatamente. Então, a partir de 2018 estaremos lá. Uma unidade linda, maravilhosa. Muito obrigada, Helena. Eu agradeço. Mãe, que orgulho, né? Não só tem um filho escritor com essa idade, mas já tá escrevendo em inglês. Pois é, eu tenho três filhos e todos os três são orgulho. Ele é o Caçulinha e é todo especial. O que você achou desse projeto? Nós temos o hábito de incentivar muito a leitura. Todos os três gostam de livros, de filmes, de música. E quando ele veio contando a história do projeto do livro, a gente apoiou super, porque a gente gosta muito. E cria um relacionamento da criança com o livro, porque ela vai levar pro resto da vida agora. Pro resto da vida. Não tem como, né? A paixão pelos livros vem de pequenininha. Então, congratulations. Thank you. Este é o programa Malu Visita. E você pode revê-lo a hora que quiser lá no nosso site malubisita.com Aguardo você também nas nossas redes sociais. E não saia daí, nós já voltamos. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. A MJ Produções e Eventos apresenta uma das duplas mais consagradas do mundo sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano se apresentam no Centro Regional de Eventos no dia 28 de outubro. O mapa do local do evento contempla mesas e ingressos para a arquibancada. Se você está interessado nas mesas, tem que ir até o Rio Preto Shopping para reservar a sua, lá no estande oficial do evento. No Rio Preto Shopping, você também pode comprar seu ingresso para as arquibancadas. E para adquirir o seu ingresso para a arquibancada, você tem mais opções. Você pode ir até a Play Ingressos, lá no Plaza Shopping, ou você pode também adquirir online endereço e fones para mais informações aqui na sua telinha. E eu te vejo lá! O nosso amor Festinho ou festão merece Shopping Germânia. Ligue Shopping Germânia. Tem para você em sua linha de produtos Shopping Claro, Shopping Escuro, Shopping Com Vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shopping Germânia. E o programa Malu Visita esteve também no jantar anual organizado pelo Sindicato dos Contabilistas e a Acess Cripe. Acompanhe! Música Bom, esse é o jantar anual dos contabilistas, né? E eu estou ao lado do presidente do Sindiconte, que é o Adalberto Aniceto. Adalberto, a classe tem o que comemorar encerrando aí mais um ano? Tem, tem sim, Malu. Um ano complicado, um ano com muitas mudanças tributárias, um ano de crise. E a classe contábil, ela sofre com o empresário, né? Porque nós cuidamos da vida do empresário, da saúde da empresa. Então, quando ele sofre, a gente sofre junto também. Então, assim, é um ano que é para esquecer. Teve seus altos e baixos, está melhorando, mas queremos esquecer. Bom, mas o contabilista, ele não pode parar nunca, né? É uma categoria que não existe greve. Nós não temos o luxo de ter greve. Poucos de nós têm o luxo de ter férias, né? Oi, filha. Minha futura contadora, né? Então, assim, é uma classe que está sempre lutando, né? E tem a reforma trabalhista, que entra daqui um mês em vigor, um mês e meio. A reforma tributária, que está para acontecer. Então, a questão é estudar para poder trabalhar. Esse ano, encerra as atividades do sindicato com essa festa? Não, ainda não. O sindicato, ele tem... Como eu falei agora, nós estamos começando a suscitar os dissídios. Então, até então, o sindicato, ele sempre foi omisso. Essa é a verdade. Nós deixamos sempre a critério do sindicato patronal em São Paulo e o sindicato dos empregados. Mas a realidade do contador, que tem CRC, do técnico, do contador, é diferente. Nós temos que olhar com outros olhos, que são os profissionais que estudaram para isso. Então, a partir desse ano, a gente já começa. Vamos começar as reuniões agora em outubro, com o sindicato patronal, para que em novembro saia o dissídio da categoria. Então, o sindicato tem esse evento sério, esse evento para a classe. E também, nós construímos, há um ano atrás, inauguramos o Rancho dos Contabilistas. Uma sede náutica, que nós temos, Campestre, no município de Mendonça. Então, começamos a imobiliar agora. São seis apartamentos, piscina, um quiosque, né? Mas o contabilista já pode ir lá pescar? Já pode ir pescar, já pode ir dormir, já pode cozinhar e pode me convidar, inclusive. Pode convidar você também, né, mas se quiser. Pode que eu vou. Pode convidar que a gente vai. Obrigada, Adalberto. Obrigado a você, Malu. Obrigado a todos. Quer falar oi? Oi! O Rogildo Freire é o presidente do CRC São Paulo, que é o Conselho Regional dos Contabilistas, que veio no Jantar dos Contabilistas para selar esse convênio com a nossa prefeitura aqui. Qual que é a importância desse acordo que foi selado hoje, assinado hoje aqui? É, esse convênio, ele visa ter, tanto para a prefeitura, também como para os profissionais de contabilidade, uma avaliação quanto a esses profissionais que são responsáveis pelos contribuintes do município. Que ele esteja habilitado, profissional que esteja registrado junto ao Conselho Regional de Contabilidade, o que dá uma segurança para os contribuintes, como também para o município. É um trabalho preventivo, né? Visando ter profissionais responsáveis e que também estejam inscritos no município para atuarem aqui na cidade. Dá uma segurança para a sociedade, porque o contribuinte fica sabendo com quem ele está mexendo, quem vai ser o contador dele, se o contador dele está regularmente inscrito, se ele está em dias com as suas obrigações e se ele está apto a prestar o serviço. Nós temos esse convênio hoje com o município de Rio Preto, que na verdade ele é uma renovação dos convênios anteriores. Mas nós temos convênio também com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Todo o registro que é feito, tanto na Secretaria da Receita como no Estado, o contribuinte e o Estado estão sabendo quem é o contador. Se ele está apto a prestar aqui no alívio o contribuinte. Nós estamos retomando uma parceria com os contabilistas, com o Conselho Regional, que é de São Paulo, e aqui firmamos para que haja uma perfeita integração, o cadastro, as informações das empresas. Isso qualifica ainda mais esta relação e torna Rio Preto cada vez uma cidade onde os negócios têm que fluir e têm que estar sempre muito bem assessorados pelos nossos contabilistas, que são, sem dúvida, um segmento que é referência não só em São Paulo, mas no Brasil. Vandelei Chiarelli é o presidente da Sescrip. Vandelei, esse é o jantar dos contabilistas, é a última grande festa do ano. Alguma coisa a comemorar? O ano de 2017 foi bom? O de 2018 vai ser melhor para a gente? O ano de 2017 foi bom e a gente espera, como todo brasileiro, que 2018 seja melhor ainda. Eu acho que apesar de parecer que está piorando, na verdade nós estamos evoluindo e a coisa está melhorando. E acho que os nossos filhos vão lembrar desses dias com saudade, mas com o tempo era necessário passar por isso. E a contabilidade acompanha toda essa evolução. A tecnologia, cada vez mais o contador tem que se voltar para o empresário, e que aquele contador que só bate imposto, esse está mais ou menos com o tempo dele meio curto, está contado. Hoje tem que ser um profissional multi? É, tem que ser um multiprofissional que orienta o cliente, que seja parceiro do cliente. Então, olha, foi um prazer estar com você esses anos, né? E o ano que vem a gente está com o Sérgio, né? É, foram seis anos que eu estive na presidência, bastante anos. Acho que dei minha contribuição, ou pelo menos espero ter dado a minha contribuição para a classe montável de São José do Rio Preto. Todos os anos o Grupo G10 organiza o Churrascão Sertanejo. E nós sempre estamos juntos e esse ano não foi diferente. Foi uma super festa. Acompanhem. Nós estamos aqui no Churrascão Sertanejo e eu estou com o Mato Grosso e o Matias, que são a grande atração dessa festa beneficente e maravilhosa. E eu não posso deixar de perguntar para você uma coisa assim, olha, são tantos anos de estrada, algumas décadas de vida, não vou contar a tua idade não, né? Como é que você dá conta? Você vai fazer show aqui, daqui a pouco você vai fazer show em Olímpia? Pois é, mas faz parte isso aí, né? Acontece às vezes. Quero dizer que é um prazer estar aqui no Churrascão, né? Beneficiente. Poder trazer a nossa colaboração também, nossa parte de colaboração. O presidente já me contou o que está acontecendo, foi muito bom. Bacana. É, que reservou uma grande parte para colaborar. Portanto, para mim é glória isso aí, é honra para mim. E Matias, como é que é cantar com o mestre aqui? Cantar com uma pessoa bem mais velha que você, músicas antigas e estar sempre assim, naquele embalo gostoso? É bom demais, é um aprendizado ao lado dele, o tempo todo aprendendo, não só na música, mas como na vida também. Esse cara que tem 40 anos de carreira e eu estou 8 anos com ele já fazendo parte dessa história, eu fico muito feliz. O meu emplacou, né? É teu sobrinho, né? É meu sobrinho. 8 anos com você, então agora firme. É feio assim, mas é sobrinho. Canta bem o menino, né? 8ª edição do Churrascão Sertanejo. Hoje está uma coisa sensacional, a festa está linda. A gente chegou na festa assim, já se surpreendeu com a estrutura, Marcos, porque o negócio cresceu de um tanto, que só quem está aqui vai saber que eu falei a verdade, né? Então, Malu, eu agradeço a todos que vieram, participaram e você que está conosco mais um ano. Nós precisamos melhorar um pouco mais a estrutura, principalmente que São Pedro está ajudando, né? Está vindo chuvas, então a gente se preparou, fez uma estrutura um pouco maior, uma estrutura coberta para poder acolher todos os nossos amigos. Quer dizer, virou uma festa de dois ambientes, né? Isso, virou uma festa de dois ambientes, nós colocamos dois palcos, então nós tivemos shows simultâneos. Tanto começamos com o Samba Uê, o Samba, este ano, Malu, nós não tínhamos colocado o Samba ainda, então foi uma novidade. Depois veio a Raf Nando, simultâneo. Então, dois ambientes, pessoal tanto na parte externa quanto na parte interna. Bom, e aqui estão duas esposas do Grupo G10, de dois, do Fábio e do Marcos, né? Alessandra, eles se reúnem um ano inteiro, eles dão trabalho para vocês? Não, não é trabalho nenhum, né, Malu? Porque festa, todo esse glamour, né? Estrutura, música, bebida, comida, mas, Malu, o grande objetivo da festa é ajudar uma instituição de crianças que necessitam muito. Então, não tem trabalho. Porque, lógico, existe sim as reuniões e tudo mais, mas tudo, tudo isso é recompensado, não é? A hora que a gente vê isso aqui, a gente fala tudo, tudo foi uma causa nobre e valeu muito a pena. E olha, todo ano, Maricela, o cheque aumenta, né? Sim. Como é que vai ser o ano que vem? Então, esse ano a gente manteve a doação devido à estrutura que foi preparada, né? Mas, sempre eles têm a intenção de estar aumentando cada vez mais as doações para a entidade, né? E a gente brinca aqui, mas a verdade é que é muito planejamento, né? Muito. Desde março, toda segunda. Mas, como a Alessandra disse, é prazeroso, porque a causa é nobre e eles já compraram essa ideia e é só... É um ano após o outro. Bom, esse é o oitavo, aí vem o nono e eu já sei que o décimo vai arrebentar. É, a gente vai trabalhar para fazer o melhor possível, tá? A gente vai procurar ano a ano inovar, para poder trazer mais gente, trazer mais amigos. E, lógico, surpresa, a gente já está pensando no décimo ano. Eu preciso falar, porque todo ano eu falo, mas tem gente que não sabe, né? É uma festa que ela é 100% beneficente. Outra coisa super importante, eu deixo a Alessandra falar, o pessoal do Rinascer está aqui trabalhando, né? Sim, né? Esse é o diferencial também. O pessoal colabora demais, né, Malu? Porque para uma festa dessa acontecer, tem que ter muita gente envolvida querendo ajudar. E eles estão aqui, assim, voluntariamente. Vale a pena, eles precisam de parceiros, precisam de ajuda. É uma instituição séria e uma instituição que precisa da nossa ajuda. Eles cuidam hoje de mais de 350 crianças e adolescentes especiais. Então venha conferir com a gente o que o Churrascal Sertanejo tem feito por eles. E venha ajudar, venha colaborar. Então, gente, obrigada. Toda a minha gratidão pela sua companhia nestas visitas. Quer revê-la? Vá até o nosso site, maluvisita.com Leia as nossas notícias, siga-nos nas redes sociais. E eu vejo você na próxima edição. Até lá! E eu vejo você na próxima edição.